Boa tarde Nunes, cara, qual a avaliação que você faz aí desse jogo, né, que foi aqui em Imperão Preto, super emocionante e tal, dois a um de virado, e você perdeu um pênalti inclusive, né Nunes, queria que você falasse sobre isso, depois você acabou sendo aplaudido pela torcida e tal, queria que você falasse sobre isso, sobre o jogo. Boa tarde, boa tarde a todos, a gente sabe que esse é um jogo difícil, né, a gente sabe que esse é um jogo de detalhes, não começamos bem, principalmente no primeiro tempo a gente deu uma vacilada um pouco ali, alçamos demais a bola, demos chance para eles finalizar, teve um erro nosso ali no gol do adversário, né, a gente veio para o intervalo, conversamos bastante, né, que era a nossa chance, que não dava para ficar assistindo só um cara de jogada na nossa casa, então a gente tinha que mudar a postura, voltamos contra o postura para o segundo tempo, tivemos a chance ali de pênalti, acabei sendo infeliz ali, não fiz, né, faz parte, mas o gol mostrou um poder de reação muito positivo, cara, muito forte, no momento que eu perdi o pênalti ali, os campeões vêm todos me dando apoio, para eu não abaixar a cabeça, que a gente ia virar. e se abraçamos naquele momento ali, eu vi que o grupo estava do meu lado e, graças a Deus, a gente teve outras oportunidades ali, conseguimos fazer os gols, né, que nos dá uma vantagem aí, não grande, mas considerava para a gente tentar fazer uma bela partida lá e sair com esse acesso. Agora, a situação é um pouco diferente daquela de Catalão, né, Nunes, porque, embora o Botafogo tenha vencido aqui, como venceu o Craque, só que venceu por uma diferença mínima e, além disso, o São Caetano marcou um gol fora de casa. Então, quer dizer, 1x0 lá dá o acesso ao São Caetano. Como esperar esse jogo da volta? O estádio, certamente, vai ter um bom público. Enfim, espera uma guerra lá em São Caetano. O que você pode falar sobre o jogo de sexta-feira que vai definir o futuro do Botafogo no ano seguinte? Ah, cara, pode esperar uma guerra aí, né, maior do que foi essa aqui. Eles vão jogar todas as fichas nesse jogo. Muita coisa para eles está em jogo, porque se eles não classificar, se eles não conseguirem esse acesso, ano que vem não tem CLD para eles, só tem o primeiro semestre, então eles estão jogando tudo nesse acesso e a gente também. A gente também está jogando tudo nesse acesso. E eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom jogo. Se a gente for com essa postura que a gente teve no segundo tempo, dificilmente eles vão ganhar da gente, porque no segundo tempo a gente fez dois gols, tivemos o pênalti e tivemos mais situações de gols. Então, poderia ter sido um placar até mais elástico. Mas é mais importante que a gente mostrou um poder de reação, conseguimos vencer. E agora não tem mais para onde correr. A gente tem 90 minutos para conseguir essa vaga aí. Eu acho que do jeito que a gente vem trabalhando, ninguém vai tirar essa vaga da gente, não. Nunes, boa tarde. Só querendo pegar o lance ainda do pênalti, eu conversei com o Nenek, que ele é muito amigo seu, jogou com você no Guarani. E a gente que acompanha os treinamentos até o final, sabe que naquela hora você é um cara frio. Pegando até o exemplo do pênalti lá em Nova Lima, que estava em uma situação totalmente diversa, você com calma converteu. Você mudou um pouco o seu estilo de cobrança, né? Você sempre olha para o goleiro antes, para depois bater. Dessa vez, acho que, não sei se o Saulo tirou um pouco a sua atenção, ficar movimentando ele embaixo das traves, mas por que você decidiu mudar o seu estilo daquilo que você já está acostumado a fazer? Cara, o Saulo, ele não tirou a minha concentração, não, porque eu já conheço o Saulo e já trabalhei. E quando eu trabalhei com ele no Santo André, ele não pegava nenhum pênalti meu. O que você falou é uma verdade. Eu acabei mudando um pouco o meu estilo, a minha maneira de bater, porque eu sempre vou olhando para o goleiro, de repente, nesse jogo. porque eu conheci ele também e ele já me conhece também. Eu falei, ah, vou no meu canto de segurança e vou bater forte. Mas, infelizmente, se eu tivesse olhado para ele, depois até eu conversei com ele, ontem eu conversei com ele, ele falou que tinha caído antes, e muito antes, né? Mas, na semana também, sim. Meus treinamentos não foram... Acho que a gente tem que levar... A gente sempre fala, o que você faz no treinamento não acontece no jogo. E eu não tive uma... Essa semana não foi boa nos meus treinamentos de pênalti. Eu tive muitos pênaltis ali que eu acabei errando nos treinamentos, indo dessa forma, olhando para o goleiro, mas, como o Neneka já conhece, então ele não cai, então acaba complicando um pouco. Mas, eu não sei, ali é o momento que a gente tem que ter tranquilidade. Eu estava confiante, peguei a bola, como sempre fiz até hoje em toda a minha carreira. Foi o segundo pênalti que eu perdi, então é muito pouco para eu ser massacrado, mas faz parte. Se estiver lá, vou pegar, vou bater e vou fazer. Esse lance dá mais confiança para você no jogo de volta, quem sabe ter... Vão ser poucas oportunidades, até porque o Sol Caetano é um time que marca muito bem, mas as chances que você tiver esse pênalti desperdiçado vai fazer você ter mais confiança lá para finalizar, quem sabe fazer o gol do acesso. A certeza, certeza. Em nenhum momento ali, quando eu perdi o pênalti você fica triste, mas em nenhum momento eu abaixei a cabeça. Continuei correndo, continuei brigando, continuei batalhando, não tive outras oportunidades, mais meus companheiros tiveram, isso que faz um grupo forte. E lá não vai ser diferente, não. Vou guerrear, vou brigar, vou lutar, independente de quem faça o gol, o mais importante é o acesso. Então, eu estou indo para lá muito mais motivado, não só pelo pênalti perdido, mas eu estou a abracear essa causa, eu quero subir, eu quero esse acesso, então vontade não vai faltar, determinação não vai faltar, e eu vou brigar até o fim. Se tiver que sair na porrada, eu vou sair, mas nós vamos trazer esse acesso para cá. E como é que você imagina que deve ser a postura do Botafogo? Vem que já falou que o Botafogo não vai ficar só retrancado, também vai buscar os contra-ataques, buscar as chances que o São Caetano deram ao Botafogo. E sem o Samuel, que é um jogador que acho que ajeitou muito ali na frente, com os cruzamentos perfeitos dele, quanto perde o Botafogo sem a presença dele? Bom, a gente perde muito, porque o Samuel encaixou ali uma maneira de jogar, a parte ofensiva dele é muito forte, o cruzamento é muito bom, participa bastante da parte ofensiva ali, e vai fazer muita falta. Mas a responsabilidade aumenta para quem vai entrar, porque sabe que o Samuel estava bem, então vai ter que entrar, vai ter que correr da mesma forma que o Samuel vai correndo. E quanto a mudar a postura, a gente tem que mudar não, tem que jogar da mesma postura, sim, a gente tem que mudar a postura do primeiro tempo, isso a gente tem que mudar. Tem que entrar com a postura que a gente fez aqui contra o Kraken no primeiro tempo, e o segundo tempo contra o São Caetano. Eu acho que com essa postura a gente vai conseguir até vencer lá. Então, acho que não tem que jogar para trás, não tem que jogar na retrac, tem que jogar do jeito que a gente vem jogando, para frente, marcando forte, e saindo nos contra-ataques fortes. Eu acho que se a gente igualar a pegada, porque igualar não, porque, no meu modo de ver, eles têm um time muito técnico, mas a gente tem muito mais pegada que eles, a gente provou isso. Então, de repente, a gente errando menos, as oportunidades que aparecem, concluindo bem, eu tenho certeza que a gente vai sair com um resultado bem positivo de lá. Oh, vem décimo! Oh, vem pra mim! Vamos pra mim!